. 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 Não força não, Kazoo Não força não, Kazoo Não força não Tá em condições já Não força não, Kazoo Eu não sei se enquadrou, mas tá rodando aqui o negócio Só vai pro Youtube Olha só porque tá filmando Vê que eu tô filmando o chão aqui só Filmou hein Filmou hein Mas essa foi o Youtube a noite já Pode ver que ele vai Ele vai editar Ele vai falar que não tinha cartão Não vai lhe editar não hein Olha 3, 2 3, 2 E aí 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 O que é isso? É para dar mais emoção. 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 É para dar mais emoção.